E mais dois municípios do Amazonas decretaram situação de emergência por causa da cheia dos rios. Novo Lina do Norte e Fonte Boa agora passam a receber ajuda humanitária do governo. Já são 34 cidades em emergência, 12 em alerta e duas em estado de atenção. Mais de 62 mil famílias são afetadas pela enchente em todo o estado. A violência tem assustado e revoltado a população. Na noite de ontem, criminosos foram alvos da ira dos manauenses. Dois casos, um aconteceu na Cidade Nova e outro no Jorge Teixeira. O campo vazio é reflexo do medo. Por volta das seis e meia da noite desta quinta-feira, dois assaltantes foram espancados pelos moradores do conjunto Renato Souza Pinto na Cidade Nova. A dupla estava em uma motocicleta e teria tentado roubar uma senhora. Durante a fuga, os dois se separaram e foram pegos pela população em pontos diferentes. Tinha muita gente aí e a sopa estava aberta. Parece que estavam roubando lá para baixo e correram para ele. Aí a população pegou? A população pegou ele aí. Depois chegou a polícia. A confusão só terminou depois da chegada da polícia. Em uma das agressões, os moradores chegaram a tirar selfie com um dos assaltantes caído no chão. Os dois suspeitos foram encaminhados ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. E na Rua 8 do Jorge Teixeira, mais um caso. Um homem foi morto a pauladas pela população depois de ter cometido um assalto na área. Segundo os moradores, ele estava acompanhado de um outro homem que conseguiu fugir. A vítima foi Felipe Viana dos Anjos, de 20 anos. Segundo testemunhas, ele e o comparsa assaltaram um carro-lotação. Felipe não conseguiu escapar e morreu no local. Muita violência, né? E 15 pessoas estão envolvidas na execução do soldado Paulo Sérgio Portilho na última sexta-feira. Até agora, 4 pessoas foram presas e 3 adolescentes apreendidos. Todos os envolvidos na morte do PM já foram identificados. Até agora já estão presos Jefferson de Souza, Marcos Neves, que se entregou na última quarta-feira, Alex Azevedo, conhecido como Torinha e Felipe de Souza. Além disso, outros 3 menores de idade foram apreendidos. Agora, as investigações continuam para prender os outros integrantes do grupo. Esses aqui que nós temos, eles participaram efetivamente da execução e ocultação. As demais outras pessoas ficaram incitando, ficaram cavando ou dando auxílio material também. Todos responderão por homicídio na medida de sua culpabilidade, na medida das ações que cada um tomou naquele momento. Porque todas as ações foram determinantes para a morte do nosso soldado Portilho. O corpo do soldado Paulo Sérgio Portilho foi encontrado enterrado na última terça-feira, na invasão Buritizal, no Nova Cidade, zona norte da capital. A polícia chegou até os criminosos depois que Marcos Neves se entregou para a polícia e também depois de ouvir testemunhas. A ordem para executar o soldado teria partido de um homem conhecido como Gigante, um traficante de drogas na área que está entre os foragidos. O Gigante, ele é o líder e é o que dita as ordens, encontra-se foragido. Ele é o principal líder dessa organização criminosa voltada a cometer homicídios, tráficos e roubos na área. Ainda segundo a polícia, logo depois da execução do PM, os traficantes se reuniram para ameaçar os moradores do local. Eles disseram que se alguém falasse sobre o crime para a polícia, eles iam incendiar as residências. Eles iam de casa em casa e ameaçavam. Houve uma reunião logo após o fato e depois uma outra reunião também, que quem abrisse o bico iria morrer igual o PM. Jefferson, Alex e Felipe foram indiciados por homicídio. Marcos Neves, que se entregou na quarta-feira, já teve sua prisão preventiva pela morte decretada. Ainda segundo a polícia, é importante que a população denuncie pelo número 181. O canal em tempo fica por aqui, sábado amanhã é 10 para as 6 da tarde. Até lá.